Música Foi realizado na noite dessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o bloco da vacina contra o Covid-19 aqui na cidade de Bacabau. Mais precisamente aqui no centro cultural de nossa cidade. Onde irá vacinar todas as pessoas que ainda não tomaram a primeira, a segunda e a terceira dose contra o coronavírus. Vale ressaltar que também tem uma equipe do CTA de plantão para atender a população de Bacabau na questão de outros atendimentos. Esse projeto é da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Prefeitura Municipal de Bacabau. E é claro, a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando tudo de perto. Quando a gente se imunizar aqui, é muito melhor para livrar dessas plagas que está dando no mundo inteiro. Essa doença maldita que está dando a gente. Isso é muito bom para a gente. Essa é a sua segunda, terceira dose? A terceira dose. A terceira dose. Já a terceira dose. E é muito bom se prevenir contra essa doença que já matou muitas pessoas, não é verdade? Com certeza, com certeza. Isso é bom para a gente, para todos nós. E um recado que você deixa para a população bacabalense que ainda não se vacinou. Que vem agora, hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, vir se vacinar aqui no Centro Cultural. Como é para você hoje estar tomando aqui mais uma dose contra a Covid-19 aqui em Bacabau? É bom, né? Estou mais cego lá, deixando a doença que está matando, muitas pessoas matando também, né? É bom. Estou bem tomando a dose, por isso que eu vim lá rapidão também. É a sua segunda, terceira, terceira dose. É a terceira dose. Sempre bom se prevenir contra essa doença que já matou muitas pessoas em todo mundo, né? Com certeza. Isso é luta. Então, o recado que você deixa aí para a população bacabalense que ainda não se vacinou? Que venha e aproveita até que está tendo, aí venha você andar logo. Estamos realizando, né, nessa noite de quinta-feira, o bloco da vacina com o objetivo de realizar a primeira dose, segunda dose, reforço de toda a população de Bacabau que ainda não tenha se vacinado, né? Então, toda uma estrutura montada, pensada, organizada para receber bem a população. Além aqui da vacina contra a Covid-19, tem uma equipe do CTA também de plantão para atender outros tipos de trabalhos aqui para a população bacabalense. Isso, nós estamos com essa parceria, né, com o CTA, realizando testes rápidos. Então, a população vem se vacinar e ainda realiza o seu teste rápido, o resultado na hora. Vale ressaltar também o apoio total do prefeito Elvão Brandão, secretário Davi Brandão, nesse projeto que é o bloco da vacina, não é verdade? Isso, né? O apoio sempre constante da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Bacabau, em todas essas ações que a gente desenvolve. Hoje o evento vai até às 22 horas, mas vai ter outros eventos como esse aqui na cidade de Bacabau, Amanda? É, sempre, né, a Secretaria de Saúde busca realizações que possam contemplar o maior número de pessoas, né? Então, quem não teve a oportunidade de se vacinar hoje, nesse dia, pode procurar um dos postos de saúde de Bacabau para receber a vacina, né? Ou acompanhar as nossas programações dessas ações. Só para encerrar, eu queria que você deixasse o recado à população bacabalense, que ainda não se vacinou, para vir se vacinar e se prevenir contra a Covid-19. Então, a gente faz o convite para toda a população de Bacabau, especialmente o público infantil, onde a vacinação iniciou recentemente, esse público de 5 anos ou mais. Então, a gente faz esse convite aos pais para levarem os filhos, para se vacinar. É dever dos pais assegurar a saúde dos seus filhos e, entre essa qualidade, entram as vacinas, né? Então, busque o posto de saúde para que a gente possa controlar a Covid-19.